Estudantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná desenvolveram um protótipo de foguete para lançar mini satélites para o espaço. Os estudantes estão sendo, os estudos ou melhor dizendo, estão sendo feitos no campus de Londrina. Sabe aquela história de lançar foguetes no espaço? Parece coisa de filme, né? Mais 18 alunos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná estão trabalhando para tirar essa ideia do chão e colocá-la em órbita. O grupo foi batizado de gravidade zero e eles estão desenvolvendo um protótipo de mini foguete. Nós trabalhamos no desenvolvimento de um tipo de tecnologia que pode auxiliar a colocação de nanossatélites na órbita terrestre. Nanossatélites é um aparato que vai dentro do foguete, certo? Que ele consegue transmitir informações para a gente aqui em tempo real. Informações como gravidade, informações como altitude, clima. Ele consegue fazer um censureamento remoto, tirar fotos, fazer um mapeamento. Todas essas informações ele transmite para a gente. Este foguetinho aí tem só 30 centímetros. Foi feito de papel craft, madeira de baixa densidade e isopor. E custou 150 reais para sair do papel. A mesma tecnologia utilizada para fabricar este modelo pode ser aplicada em foguetes de tamanho real. Hoje o mini foguete vai simular um voo praticamente real. Ou seja, eu consigo transportar essa escala de voo, de geometria do foguete, dos materiais, para o foguete lançador de nanossatélites. Produzir em menor escala já dá uma pré-garantia de que vai dar certo em grande escala. Para desenvolver o protótipo, o grupo trabalha em quatro frentes. De acordo com o curso de cada aluno. Nesses 18 alunos tem alunos de engenharia mecânica, alunos de engenharia de materiais, alunos da computação e alunos da engenharia ambiental. A geometria e a aerodinâmica são de responsabilidade do pessoal da engenharia mecânica. Já a composição e a fabricação são da engenharia de materiais. A aviônica, que é o cérebro do foguete, fica por conta dos estudantes de computação, que ficam no campus de Cornélio Procópio. E por último, a propulsão, que envolve o motor e o combustível e a trabalho em conjunto das engenharias de material e ambiental. Área que também pode gerar resultados surpreendentes. O combustível que nós trabalhamos no desenvolvimento, ele é um combustível que produz, a queima desse combustível, produz só dióxido de carbono e água. Mas nada mais. Isso não é poluente no meio ambiente, certo? Comparado aos outros que são de alto custo e são poluentes, cancerígenos, tóxicos. Enquanto o motor não ganhar vida, é a pólvora que leva o mini foguete às alturas. Isso porque, quando ela está na válvula de ignição, ela entra em processo de combustão e impulsiona a engenhoca. E é tudo tão rápido que a câmera quase não consegue acompanhar. São só seis segundos, até que o foguete atinja a altura máxima de 300 metros. Cinco, quatro, três, dois, um. Sucesso. Aí, Lilau. Mas aí a gente se pergunta, na prática, como é que o trabalho desse pessoal interfere na vida da gente? É que o Brasil é referência no desenvolvimento de nanossatélites, mas nós não temos a tecnologia para colocá-los em órbita. Desenvolvendo essa tecnologia aqui, a gente faz o lançamento aqui, constrói um nanossatélite aqui e ainda consegue pegar o mundo e ser referência do mundo para fazer esse envio de nanossatélite. O que isso interfere? No custo, basicamente no custo. A partir do momento que eu diminuo o meu custo para colocar o satélite lá, eu consigo reverter isso na hora de cobrar do meu cliente. E se depender desse pessoal aí, aquela história de que o céu é o limite pode estar com os dias contados. A ideia é descobrir qual é o limite. E onde é que ele pode estar? No infinito. É esse tipo de coisa que me faz ver como realmente vivemos numa matrix, né? Um mundo totalmente do faz de conta, onde a gente acha, acha que ainda não existe cura para algumas doenças, onde a gente acha que ainda é inviável um carro elétrico, por exemplo, onde a gente acha que ainda não descobriram um monte de coisa. Ah, olha aí os estudantes dando um belo do exemplo, belo do exemplo. Eu não consigo entender, o homem consegue fazer uma nave espacial para pousar em Plutão, registrar, coletar informações, mandar para o planeta Terra, mas a gente não vê carros elétricos rodando por aí ainda. É um ou outro só. Vai entender, né? Será que não existe uma indústria por trás, uma máfia por trás desses e de outros setores que nos manipulam como marionetes? Não, indústria do petróleo. Não, indústria farmacêutica. É importante continuar com essa doença aqui, porque senão vai deixar de vender. Gente, não é teoria da conspiração, é realidade. Se esses estudantes conseguiram encontrar uma maneira muito mais barata do Brasil, enviar mini satélites para cima, qual é a explicação para isso não estar em vigor, ou não ter sido desenvolvido ainda com tantos profissionais que nós temos no mercado? Uma só, interesse financeiro de alguém para pagar ou para receber de outro alguém. E assim, Matrix vai comendo o soto. Matrix é meio complicado. Alice no País das Maravilhas é melhor. Agora.